Música Nascido em Natal, em 13 de outubro de 1980, Breno Queiroga passou a infância e a adolescência se dividindo entre a capital potiguar e o município onde a família reside, em Olho d'água do Borges, região alto oeste do estado. Breno Queiroga teve toda a formação escolar no Colégio Salesiano, localizado no bairro da Ribeira, em Natal. Filho de engenheiro, aos 15 anos ele começou a trabalhar com o pai. Aos 16 anos foi aprovado no curso de Engenharia Civil da UFRN. Por prestar consultoria em gestão pública para prefeituras, Breno cada vez mais foi ingressando na política. Aos 30 anos decidiu se candidatar a prefeito do município de Olho d'água do Borges. O candidato ao governo do estado, pelo solidariedade, é construtor e projetista. Possui uma empresa no segmento voltada para a captação de recursos e instrução de medidas para obras do governo federal. Breno concorre pela primeira vez ao cargo de governador do Rio Grande do Norte. Ele é casado com Raquel Viana. O casal tem um filho. Em 2013, Breno Queiroga foi eleito prefeito do município de Olho d'água do Borges. Em quatro anos de mandato, ele inaugurou mais de 25 obras, tendo-se destacado também na informatização de 100% da saúde do município e também na implementação de uma creche modelo. O candidato ao governo do estado, pelo solidariedade, cumpriu a agenda de campanha na central de abastecimento do Rio Grande do Norte, zona oeste de Natal. Na CEASA, apresentou o plano de governo e participou de uma sabatina de perguntas com permissionários da instituição. Ao término do encontro, pousou para fotos e cumprimentou apoiadores. Em seguida, percorreu o lugar e fez panfletagem ao lado de correligionários. Ele visitou estabelecimentos comerciais e conversou com lojistas, afirmando que dará autonomia financeira para a CEASA gerar emprego e renda ao estado. O candidato ouviu algumas reclamações e conselhos. Caso seja eleito, Breno prometeu melhorar a estrutura da CEASA, proporcionando uma melhor qualidade de trabalho aos funcionários. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, Breno Queiroga falou sobre algumas propostas de campanha. Segurança Pública Primeiro, estancar a nossa fábrica de vulneráveis. Segundo, reduzir a impunidade. Terceiro, acabar com as universidades de Ucrino, que são nossas penitenciárias. Como fazer isso? Nossa sociedade hoje, por não ter educação pública de qualidade, nosso ideto está estagnado há uma década. Nós somos a terceira pior educação no ensino médio. Metade dos jovens que entram na escola não saem no ensino médio. Por ela não ter uma educação pública de qualidade, por ela não ter uma saúde pública de qualidade, e principalmente por não ter oportunidade de emprego para o jovem, ela se tornou uma grande fábrica de vulneráveis. Segundo ponto, modernidade, tecnologia e valorização do servidor da segurança pública para reduzir a impunidade. Apenas 3% dos crimes do Brasil são investigados. Apenas 8% dos homicídios são esclarecidos. Terceiro ponto, muita tecnologia também para implementar os protocolos internos de funcionamento das nossas penitenciárias, evitando assim que o nosso agente de segurança, nosso agente penitenciário, seja vítima, seja refém. Educação. Nós temos que aumentar nossa matrícula de tempo integral. Nós temos já força de mão de obra disponível. Nós temos 15 mil professores, apenas 8 mil estão em sala de aula. Vamos trazer esses professores para dentro da sala de aula, aumentar a matrícula de tempo integral, e com isso aumentar a receita da educação em até 60%. Quando você muda uma turma de tempo regular para uma turma de tempo integral, o valor que o governo federal manda para o Estado aumenta em 60%. Então nós vamos aumentar isso. Com isso nós vamos ter recursos para reformar e modernizar nossas escolas. Segundo ponto, capacitar de forma continuada o nosso servidor. E nesse ponto a UERN tem um papel fundamental, que a UERN vai ser o nosso centro de excelência de formação continuada dos servidores da educação. Terceiro ponto, trazer o ensino técnico e profissionalizante para dentro do ensino médio, para que o estudante do ensino médio já saia do ensino médio com a profissão. E o quarto ponto, criar bolsa de estudos dentro do governo do Estado, para que o nosso estudante do ensino médio, especialmente os mais carentes, que estão na maior faixa de vulnerabilidade, já comecem na sua vida, no emprego, no estágio. Saúde. Não foi implementado no nosso Estado o que nós chamamos de redes de atenção à saúde. Isso é uma legislação federal que já foi implementada aqui na Paraíba e no Ceará. O que é isso? Nós temos que interiorizar o atendimento. Nós temos que levar o atendimento que é feito aqui no Valfredo, parte dele, para perto de onde acontece o acidente, para perto de onde o cidadão está precisando. evitando a ambulância ou terapia, que é cária, que maltrata o cidadão e que faz ele sofrer. Eu vou dar um exemplo prático. Se você sofre um acidente na minha cidade, lá em Olho d'Água, você tem que arranjar uma ambulância emprestada na prefeitura. Quando chega no hospital, não tem centro cirúrgico. De lá, você vai para o hospital, região da mais próxima. Chegando lá, é a mesma coisa do hospital da prefeitura. Não tem resolutividade. Você vem nas estradas esburacadas e perigosas até Mossoró. Quando chega em Mossoró, já está super lotado, porque outras cidades estão jogando pessoas para Mossoró. E, às vezes, não tem como atender, você vem terminar super lotando Natal. Nós temos que fortalecer os hospitais regionais para que eles consigam resolver o problema do cidadão perto de onde ele sofreu o acidente, perto de onde ele está precisando. Desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Primeiro momento, como o Estado está vivendo um caos, estimular a iniciativa privada. Nós vamos ser agressivos em isenção fiscal. Enquanto tem candidato dizendo que vai acabar com isenção fiscal, que vai cortar isenção fiscal, nós vamos buscar, onde tiver no Brasil uma empresa querendo abrir, essa empresa para trazer para dentro do Rio Grande do Norte, dando isenção fiscal, construindo estrada para atender, levando energia, levando condições dela se instalar para ela gerar emprego e oportunidade de emprego aqui. Primeiro momento. Segundo momento, vamos reduzir gradativamente a criminalidade, incentivando a nossa indústria do turismo. E vamos construir um banco de projetos estruturantes para trazer muita infraestrutura para o Estado, com recursos do Orçamento Geral da União, do Governo Federal, e com recursos também de empréstimos, empréstimos em locais onde dê retorno. Eu fui o engenheiro que mais fez projetos nesse Estado, eu já fiz mais de 2 mil projetos, e nós vamos fazer um banco de projetos estruturantes no Rio Grande do Norte, para trazer muito recurso de Brasília e de empréstimo também para implementar estradas de qualidade, por exemplo, que hoje são 60% das estradas em péssimas condições. Tchau, 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 tchau